O PT arregou, arregou, te apresentar um pedido de CPI contra Sérgio Moro, né? Primeiro, você tinha uma grande articulação, e eu falei isso aqui num vídeo pra vocês, né? Procurador-Geral da República, Augusto Aras, desarquivou um inquérito que já havia sido arquivado por falta de provas, né? Com uma acusação contra Sérgio Moro, justamente no momento em que ele saiu do Ministério de Jair Bolsonaro, ou seja, claramente só pra persegui-lo, pra encher o SAR, pra dizer que tem um inquérito aberto contra ele, quando ele já foi investigado e você já teve o arquivamento desse inquérito, mas, né, os petistas, os bolsonaristas e o Centrão queriam ir além e fazer uma CPI pra investigar os ganhos de Sérgio Moro na Álvares e Marçal. E aí o que aconteceu? Eles perceberam que isso seria um grande tiro no pé, né? A presidente do PT, a deputada Glaise Hoffman, já desautorizou a sua bancada a apresentar um pedido de CPI contra Sérgio Moro, já que eles perceberam que isso seria um grande balanque eleitoral pra Sérgio Moro. Aliás, eu faria pessoalmente questão de ser membro dessa CPI, de estar nos debates com os petistas e com os bolsonaristas, que eles com certeza não sobreviveriam a um ano inteiro de CPI, porque CPI é aquele velho ditado de Brasília, né? Você sabe como começa, mas você não sabe como termina. O PT também já chegou quando foi governo, né? Durante os governos Lula, principalmente, no primeiro mandato, chegou a abrir CPI pra perseguir adversários políticos e no final das contas acabou, a CPI acabou chegando nos próprios petistas, né? Acabou revelando doleiros e acabou revelando escândalo de corrupção ainda no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eles desistiram, arregaram... Arregou! Mas nós ainda vamos tratar desse assunto logo depois, claro, que você fizer aquele compliance ali na recuperação judicial do botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações e lembrar que já tá havendo aí o manual de debate político, o link tá na descrição. E também, muito em breve, estarão abertas as matrículas, né? Pra Academia MBL 2022. Então, se você quiser fazer parte da segunda turma, a primeira turma se formou no ano passado, vai ter uma continuidade nesse ano, mas a gente vai abrir uma outra turma pra fazer, né? Também as mesmas disciplinas que a turma passada fez e a experiência que a gente teve realmente foi muito boa, foi muito positiva. E eu vi, assim, uma evolução monstruosa, né? De militantes do MBL, de amigos que fizeram academia e que realmente ficaram num outro nível de debate político, de compreensão do mundo político. Assim, eu me surpreendi muito positivamente com o trabalho da Academia MBL aqui, focado muito mais pelo Renan, pelo Ricardo, mas que eu tenho prazer de dar aulas e que darei aulas também nesse segundo ano aí de academia pra quem já se formou no primeiro. O primeiro ano foi aula sobre debates, né? E o próximo vai ser sobre processo legislativo. Vamos falar sobre como se... Tanto processo político como processo jurídico de como se aprova uma lei. Dito isso, vamos lá. Os petistas perceberam que deram um verdadeiro tiro no pé. Quer tomar o tiro aonde? Ao aventar a ideia, né? E costurar com os centrâmicos bolsonaristas a criação de uma CPI contra Sérgio Moro. Isso porque, né? O que eles querem investigar é o quanto ele recebeu e se isso tem alguma relação com as empresas investigadas na Lava Jato. Mas o próprio Moro já deixou muito claro, e a Álvares e Marçal também, que Moro não recebeu nenhum centavo de empreiteira, né? Investigada na Lava Jato. E também, Moro tem dito muito bem que quem recebeu dinheiro de empreiteira, quem trabalhou pro Odebrecht foi o Lula. Quem trabalhou pro Odebrecht foram os petistas e o Centrão, que fez parte da sua base, e muitos deles denunciados por corrupção. Inclusive, hoje, ministros do governo Bolsonaro que foram denunciados por escândalos durante os governos petistas. Então, surgiu aí uma oportunidade gigantesca. No desespero de tentar destruir, logo no nascedor pré-candidatura do Sérgio Moro à presidência da República, os petistas e os bolsonaristas acabaram dando o verdadeiro presente pra ele. Pois agora, eu desafio, né? Os petistas, os bolsonaristas, o Centrão a fazerem essa CPI. Façam! Tirarrego também faz parte da vida, sabia? Né? Convoquem Sérgio Moro, convoquem os empreiteiros também pra estar lá, convoquem o pessoal da Árvores e Marçal. Eu voto a favor da convocação dessa CPI. Tive a honra de ser vice-presidente da CPI do BNDES. Descobrimos, né? Os escândalos principalmente envolvendo frigorífico da JBS, Bertin, junto, tráfico de influência de ministros petistas e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, aliás, sentou em cima dessa nossa investigação, não apresentou nenhuma denúncia, não deu nenhum andamento. Há uma investigação que indiciou ministros petistas e que mostrou, de fato, o verdadeiro escândalo que houve no BNDES. Então, tenho essa experiência já com o CPI, convoquei, interroguei a Batista, interroguei a gente da JBS, interroguei ex-ministros petistas, Guido Mântega, estive lá interrogando também como vice-presidente da CPI. Então, vamos fazer, então, a CPI contra Sérgio Moro, né? Eu vou ser membro também. Vou me candidatar também para ser vice-presidente, primeiro, segundo vice-presidente dessa CPI. Voto a favor dos pedidos de convocação. Me comprometo aqui publicamente a votar a favor dos pedidos de convocação, né? O Sérgio Moro, a Álvares e Marçal, as empreiteiras da Odebrecht. Vamos lá, vamos fazer pergunta, vamos interrogar os empreiteiros da Odebrecht, saber o que eles faziam durante os governos petistas, né? Ver quais são as provas que ele tem contra Sérgio Moro, né? O que o Sérgio Moro recebeu para supostamente quebrar essas empresas e depois trabalhar numa consultoria que trabalha justamente com compliance, né? Com combate à corrupção privado, né? O Moro, basicamente, quando partiu para a iniciativa privada, fez, utilizou o seu know-how de juiz, né? De controle, de combate à corrupção, de fiscalização e controle para compliance, né? O compliance, para quem não sabe, é um programa que as empresas têm justamente para evitar a corrupção dentro das próprias empresas, né? É um setor, uma consultoria, um escritório de advocacia que a própria empresa contrata para evitar que tenha escândalos de corrupção, né? Justamente porque o dono da empresa não interessa que a sua empresa esteja envolvida em escândalos, a não ser, claro, que ele próprio seja um criminoso, que ele próprio seja um corrupto. Portanto, fica aqui o desafio aos petistas, aos bolsonaristas, ao Centrão. Vamos apresentar esse pedido de CPI, vamos chamar o Sérgio Moro e eu quero fazer também o mesmo desafio, né? Que o Lula também abra todo o seu patrimônio para o público, abra tudo que recebeu pelas supostas palestras ali para as empreiteiras investigadas na Lava Jato, que os outros ex-ministros petistas também façam. Vamos ver o patrimônio dos ex-ministros petistas, vamos ver o patrimônio do Lula, vamos ver o patrimônio da Dilma, como evoluiu depois que eles saíram da presidência da República, depois que saíram da esplanada dos ministérios, né? Bom, se vocês querem, né? Que um ex-ministro abra o que ganhou depois na iniciativa privada, né? Sem ter absolutamente nenhum indício de nenhum escândalo, de nenhum envolvimento com o setor público, de nenhum uso, né? Do judiciário da 13ª Vara de Curitiba para obter ganho indevido. Então vamos abrir de todo mundo, que todos abram, eu abro o meu, vocês abram o de você, vamos todo mundo abrir o de todo mundo e ver quem de fato, né? Sobrevive a esse escrutínio público que vocês queriam submeter só ao Sérgio Moro. O Sérgio Moro já topou, já dobrou a aposta, já pediu seis, agora quero ver vocês pedirem nove. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto